R.F.M. Café da Manhã Para a Troca Depois de J.K. Rowling ter dito que nunca tinha entrado na Livraria Lelo Livraria Lelo Livraria Lelo Livraria Lelo A loja convidou-a para vir ao Porto conhecer a cidade e obviamente a própria da livraria Pá, mas fica na fila como os outros Claro Se não influenciou, então espera, não há cá favoritos Quer dizer, se influenciar o próximo livro, depois falamos Agora pá, minha amiga, pagas bilhete NASA mostrou uma foto Em que mostra que Marte já foi um planeta habitável E que hoje é apenas um cenário desolador No fundo é um bocadinho ali como o Feijó Antes do Pedro ir viver para lá, não é? É tão bonito, aquilo era um sítio tão bom E agora... Ai, tu harta, tu harta, andas a pedi-las Andas a pedi-las Depois de Merkel ter recusado o convite para a cimeira do G7 Donald Trump decidiu adiar o evento E anunciou que vai convidar outros países Porque esta cimeira já não representa o mundo como ele é No fundo o Trump é aquele puto que tentou organizar um jantar de anos E ninguém foi Então ele cancelou e convidou outra malta Ninguém gosta de ele Ah é? Não querem vir? Então vou fazer um muito melhor com uma malta muito mais fixe E vai haver ninjas e dinamite Ok, Donald Faz o que tu quiseres Todos os dias o dia da criança para ele, não é? Sempre, sempre Já foi aqui falado pelo Pedro Queiro Houve um pombo que foi preso na Índia por ser suspeito de espionagem Isto está a gerar alguma indignação E surgiram até protestos para a libertação do pombo O que faz todo sentido Pai é ridículo, um pombo espião E se me estivés a ouvir pombo Em Moscova a água está fria E os abertos estão a sobrepoar a carcaça Na Zedrovia Eu acho que o Duarte inventa as notícias dele Não acham? Eu acho que ele inventa sim Agora não ficou provado que ele inventa as notícias dele Noutra notícia Duarte foi descoberto e inventa as notícias De volta para ti, Pedro Obrigado, Duarte A TAP perdeu 2 milhões de passageiros entre Março e Abril É um por cada mala que os gás já perderam Ouça, senhora TAP Nós percebemos que isto é horrível As coisas acontecem Vão para casa Nós vamos tentar localizá-los Até lá tem aqui um voucher para uma t-shirt e uma escova de dentes É um bocadinho isto Onde é que os perderam? Onde é que foram a última vez que foram vistos? Ninguém sabe Não sabemos, ninguém sabe Cátia Aveiro encerrou o negócio que tinha no Brasil É verdade Teve que fechar um restaurante Eu estou triste Estou a falar a sério que isto entristece-me Espero que ela consiga dar a volta Mais até do que pelo negócio É só porque eu gostava que ela não voltasse a dar concertos É só assim Amém, pessoal? Para continuar a entretida com o restaurante É, deixa-a fazer aquilo, então Eu pago para ela não cantar Duarte, quer dizer que isto para mim Quero-te dizer que isto para mim é o humor de intervenção Obrigado, obrigado Sabes que eu gosto mesmo de tocar na ferida Mas estás a ver, Duarte Tu, em determinada altura da tua vida Quando tiveres, tipo assim, em casa Numa época de confinamento A fazer os teus diretos para o teu Instagram Sim O Cristiano Ronaldo nunca vai entrar em direto Num dos teus Mas atenção Eu quero que o negócio dela recupere Eu estou a favor dela Até há pouco tempo o Duarte era oficialmente E publicamente apaixonado pela Cátia Aveiro E hoje foste... Pois foi só desagradável Foi mal Pois foi só desagradável Claro que foste Eu tenho que decidir Isto é um amor-ódio Eu tenho que decidir Mas é um amor-ódio É exatamente isso que é Eu não tenho que decidir por causa disso Ah, depende dos dias Eu adoro, não adoro, adoro, não adoro Obviamente que respeito Respeito muito Olha, a Cátia está-me a ligar A Cátia está-me a ligar Estou cá de... Foi chato, não foi? Pois? Ah! RFM Café da Manhã